Seguem sem previsão de término o júri popular dos réus no caso do assassinato de um casal no bairro Jussara, em Aracatuba. O crime foi em 2014. Os trabalhos começaram hoje de manhã. Em fevereiro, o júri foi cancelado depois que uma das juradas desrespeitou as regras da justiça. Hoje os trabalhos no Fórum de Aracatuba não tem hora para terminar por conta do segundo júri popular para julgar dois dos três suspeitos de participação no duplo homicídio, que acabou com as vidas de Clarice Miranda Ribeiro, de 54 anos, e o marido dela, Egídio Ribeiro, de 56 anos. Foi por causa da reclamação de uma das juradas do caso que o júri do dia 8 de fevereiro foi cancelado. A mulher teria dito a outra jurada que aquele ambiente provocava nojo. O crime que chocou a cidade aconteceu no bairro Jussara, zona sul de Aracatuba, em 2014. Os suspeitos tinham como alvo o filho do casal, Fábio Luiz Ribeiro, que só não morreu porque se escondeu nos fundos da casa. Nesta manhã, antes de iniciar o julgamento, familiares e amigos das vítimas realizaram, mais uma vez, uma manifestação em frente ao Fórum, pedindo justiça. Esse mês específico completa dois anos e cinco meses do ocorrido. E esses dois anos e cinco meses de muita angústia e uma sensação muito ruim, né? Uma sensação que, de fato, as pessoas boas, de fato, acabam não tendo o valor devido. Foi um crime totalmente, assim, bruto, de pessoas que realmente não mereciam. Hoje, o nosso intuito aqui, tá? É que a justiça seja feita, que os culpados realmente paguem pelo que fizeram. O sentimento da gente é de indignação mesmo, né? A gente sabe que nada vai suprir essa dor, mas a gente espera aí que, de alguma forma, pra gente conseguir viver em paz, que justiça seja feita. Foram levados à júri popular o ex-sogro do filho do casal, Carlos Alberto Salles, suspeito de ser o mandante do assassinato, e Emerson Ferreira de Brito, que seria o motorista do atirador. Os advogados dos acusados vão continuar baseando a linha de defesa na recusa de participação dos clientes no crime. Nós estamos alegando que ele não cometeu o crime, então a tese nossa é que ele não cometeu e nós vamos provar isso em jurado. Que ele não teve nenhum... até pela amizade que ele tinha com a família, pelo apreço que ele tinha pro casal. O casal que morreu é um casal muito bom, muito conhecido na cidade, repercutiu muito isso aí. E ele fazia parte dessa família. Ele não tinha nenhum motivo pra mandar matar esse casal. E muito menos o rapaz que disse que ele ia ser a vítima. O Carlinhos não tinha nenhum motivo pra matar ele, não. O Emerson, desde o início, ele afirma não ter participado de nada. Não tem prova nos autos a respeito disso e a gente vai tentar demonstrar isso pros jurados. Perícias que foram feitas, tudo isso a gente vai tentar demonstrar pros jurados. O homem que teria atirado no casal, Lairi Antônio Neves Feltrin, recorreu da decisão da justiça. E o julgamento dele ainda não tem data marcada.